Para o técnico Vinícius Saldanha, a classificação para a segunda fase será um feito pessoal. Se conseguir, será pela primeira vez em sua carreira. Esta será a terceira vez que o treinador disputará a competição, onde acumulou eliminações na fase de grupos em 2013 e 2015, sob os comandos do Mac e do próprio Imperatriz. O treinador é cauteloso, uma coisa de cada vez. Jogando em casa, o time tem tudo para largar na frente no campeonato. Tem que jogar bem, tem que ter um bom desempenho, não pode ter nenhum tipo de cobrança exacerbada. A gente sabe da responsabilidade, mas às vezes essa cobrança, essa exigência de um resultado positivo acaba não acontecendo. Então a gente tem que procurar, é um bom desempenho, são 90 minutos, nós temos que ter uma equipe equilibrada e que vem aí de 16 dias, 18 dias, que vem treinando. Já o torcedor está bem confiante e espera uma vitória do cavalo. A minha expectativa é que o Imperatriz faça um bom jogo aqui em casa contra o América de Natal, que é um time tradicional e que, no mínimo, na verdade, o torcedor espera que saia com uma vitória. A gente procurou tirar as melhores informações possíveis desse jogo deles contra o Confiança. A gente está vendo uma batida forte aí, reforçamos a equipe, acredito que o time está bem mais encorpado agora. A gente está vendo uma batida forte aí, reforçamos a equipe e, reforçamos a equipe e, reforçamos a equipe e, reforçamos a equipe e, reforçamos a equipe.